O programa Mais Médicos que irão atuar aqui na capital, o pessoal tá dando uma capacitação pra poder atuar aqui e a gente espera que sejam bem-vindos, né? Saúde da família, visitar, pessoal ali com rancemias, pessoal com tuberculose, medicina preventiva, aquela coisa de ter o carinho, quem acabou de chegar do hospital tá em casa, tá faltando isso na capital e a população tá sentindo falta, tem que melhorar. Deliane Fernandes. Profissionais do programa Mais Médicos que vão atuar na rede de saúde de Palmas foram recepcionados na tarde dessa terça-feira no Paço Municipal de Palmas. Os Mais Médicos foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff. O programa tem como objetivo acelerar os investimentos de infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país. De acordo com o secretário de saúde de Palmas, o programa vai mudar a situação da saúde pública na capital. Não tenho a menor dúvida, não é? Porque o nosso modelo de saúde é um modelo semelhante ao da Inglaterra, onde o centro do tratamento é a atenção básica, a atenção primária. A porta de entrada no sistema de saúde se faz através da atenção primária, da atenção básica. 1.096 profissionais ocuparam vagas em unidades básicas de saúde em 454 municípios e 16 distritos de saúde indígena. A médica clínica generalista, recém-formada, disse que não vai mudar a situação da saúde pública, mas vai ajudar a unidade local em que estiver trabalhando. É claro que mudar a saúde pública eu não tenho essa condição, não está em minhas mãos. Mas eu acredito que tudo que for dentro da área médica, que tudo que for possível da saúde da família, eu vou querer fazer com bastante gás, com bastante vontade, né? Entrar bastante na área da saúde da família, poder mudar a realidade local de onde eu estiver trabalhando. A população acredita que este programa vai melhorar a saúde pública? Só temos a ganhar, lógico, só temos a ganhar. Com essa gente nova, sangue novo, querendo mostrar serviço, temos que incentivar esse pessoal daqui mesmo para melhorar a nossa saúde. Mas outras pessoas também acham que deveria ter mais investimentos na saúde. Não vai resolver muita coisa, porque o governo não investe na estrutura, os hospitais faltam coisas básicas, né? Faltam medicamentos, faltam gás, né? Faltam coisas mesmo, aqueles aparelhos que fazem raio-x. Então, não é só médico que falta, né? Principalmente, aqui na capital falta, imagina nas cidades menores, né? Eu acho que o problema da saúde pública não é mais médico. Eu acho que seria suporte para os médicos trabalharem, entendeu? Equipamento, enfim. Mas eu acho que não seria mais médico que médico, tem muitos médicos aí. É, a gente espera, eu acho importante isso. Nós estamos esperando que tenham mais médicos. Mas ontem eu fui conversando com alguns médicos, por exemplo, não falta médico nos grandes centros, e a medicina hoje vive um problema muito sério. A medicina no Brasil todo. E não é só a questão de chegar mais médicos. E ele falou, Marcão, uma conversa franca, tranquila, É a mesma coisa de você mandar, por exemplo, para um país da África que está sofrendo com a fome, você mandar cozinheiros e não mandar a comida para eles prepararem. É mais ou menos por aí. Então, você vai mandar o médico, mas o governo federal tem que dar condições. Siqueira é muito inteligente. O que é que ele fez? Ele viu que tem verba federal e muita chegando. E a primeira coisa que ele fez lá em Araguaína foi doar, passar, federalizar o Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína, passando para o comando da Universidade Federal do Tocantins. Por quê? Aí você tem verba da saúde, você tem tecnologia, transferência de tecnologias, convênios, e facilita muito e vira um hospital escola para formar os médicos daqui. Tanto que ele foi o primeiro que trouxe os cubanos. Ninguém é contra ninguém, não, gente. Só que o problema não é somente médico. Acho que isso que, às vezes, o governo federal, em campanha sempre, e esse está em campanha sempre, prejudica, porque está sempre em campanha. Agora, tudo gira em torno de fazer o ministro da Saúde, que é o Padilha, governador do estado de São Paulo. Então, eles vão fazer o mau ao E em relação a isso. Então, tem que sair de campanha e pensar na população brasileira. Aí vai funcionar. Não é somente que o problema.